Opa! Bom dia! Hoje não! Bom amigo, eu estou lá no quarto agora, ali perto. Alguma coisa que alguém procurar se eu não tiver, aí enfrenta a escola. Bom dia! Tá negociando aí, hein? Oi? Vai pro blog. Quebrou? Foi isso aí. Passa aí, Ronaldo. E aí, já tem bateria? Tô lá no quarto, ali, em frente à escola. Eu tô indo pra lá agora. Tá indo pra lá? Tô indo pra lá. Deu um pulinado aqui a pouco? Tá, tá aí. Essa matéria é exclusiva para o blog. Rapaz, eu tenho um laxo, agora só tenho um rosa. É? Mas vai chegar mais. Quanto é? Dez reais, tá bom? Dez. Vou pra lá. Olha, eu tô em frente à escola, daqui a pouco eu tô lá. Ali, perto do estadual. E aí, Góber? E aí, meu amigo. Bom, gente, essa matéria é exclusiva para o blog do Irmão Zizê. A Feira Livre da Cidade do Pedro Martins. É isso aí, Zizê. Você escuta? Tem que ser uma louca, tá bom? Tem. Um e cinquenta aí, meu pai. Tem. Um e cinquenta aí, meu pai. Tá fraco. Não é? Não é? É. Tá fraco. Não é? É. Tá fraco. Não é? É. É. O movimento hoje parece que não está muito bom não A feira hoje parece que está meio fraca